Olá, interrompemos a programação e agora nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. Começa neste momento a cerimônia oficial de chegada do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele faz visita de Estado ao Brasil e vai ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento o presidente da Rússia, Vladimir Putin, passa então em revista as tropas militares posicionadas em frente ao Palácio do Planalto. Neste momento então ele vai subir a rampa do Palácio do Planalto, onde é aguardado então pela presidenta Dilma Rousseff. Visita oficial é uma viagem formal de um chefe de Estado ou de governo a um país estrangeiro. É a mais alta forma de contato diplomático entre duas nações, simbolizando então um reforço em suas relações. Geralmente as visitas oficiais são agendadas para a confirmação e discussão de tratados entre as nações. Neste encontro, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão conversar sobre a parceria estratégica Brasil-Rússia. Neste momento então, Vladimir Putin é recebido pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos então ouvir agora o Hino Nacional dos Dois Países. Hino Nacional dos Dois Países Hino Nacional dos Dois Países. 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 Hino Nacional dos Dois Países.